É de sonho e de flor, o destino de um sol Feito eu perdido o pensamento sobre o meu cavalo É de sonho e de flor, o destino de flor, o destino de um sol É de sonho e de flor, o destino de um sol O meu pai foi pior, minha mãe só mudou Meus irmãos perderam-se na vida por ser janturas Te esquecei, joguei, investi, desisti, se esconde, eu não sei, nunca vi Sou capirapira para a nossa senhora de aparecida Que ilumina minha escura e fundo, entrega minha vida Sou capirapira para a nossa senhora de aparecida Que ilumina minha escura e fundo, entrega minha vida